Família, antes do vídeo eu quero falar pra vocês da minha parceira de milhões, que é a Estrela Bet, a maior casa de entretenimento do Brasil. Eu quero dar uma dica pra vocês de um dos meus jogos favoritos de lá, que é o Estelar. Pra quem não sabe, eu participei do comercial da TV, várias pessoas me mandavam a TV, entre a propaganda ali do BBB. Eu sempre tava lá, atrás dos ônibus. Não só por isso que é um dos meus favoritos, eu acho que é meu favorito, mas também pelo jogo. Ele é muito legal, eu vou ensinar pra vocês agora. Aqui na página principal aqui do Estrela Bet, ó, é só você entrar, fazer seu login e aqui já tem todos os jogos, ó. Todos maravilhosos, mas a gente vai jogar o Estrela. Muito simples, é só você escolher seu multiplicador. Dessa vez eu vou arriscar, tá? Vou colocar cinquentinha na jogada, cinquentinha. E aí você monta a sua estratégia, ó. Eu vou colocar aqui, ó, no auto-cache. Lembrando que você pode parar a hora que você quiser, tá? Eu coloquei aqui o meu pra parar quando chegasse no 2. Ah! E foi! Ganhei! Caraca, que jogão! Uh! Ganhei! Vai lá jogar também, o link tá na descrição. Vai lá se divertir na maior casa de entretenimento do Brasil. Estrela Bet. Quem copiar melhor a comida famosa ganha! Oi, gente, eu sou Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal. O vídeo de hoje é o seguinte. Duas duplas sairão em busca dos ingredientes para fazer uma comida famosa, tá? Eles têm que fazer a comida que já existe no mundo e me apresentar. Eles têm 50 reais e uma hora pra fazer. Vem pra cá, participante! Aê! Uh! Quem acha que tem problema, tá bom. Deixe o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a Maratona, Cabela Loures. Temos vídeo todos os dias! 10 horas! Sábado e domingo! 10 dias! Vocês entenderam o vídeo, né? Entendi, tá lá a proposta. O que é a comida famosa? Uma coisa já existente. Mas às vezes o que é famoso pra você não é famoso pra mim. E o que é famoso pra mim... É verdade. É verdade. É verdade. Não, gente, acaba que é assim. Não, não me sabe. O que é famoso pra mim, é pra quando você é famoso, é famoso mais. Agora, agora, uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Quem que se vê que tá com roupa de colete? Ele é o Try Mottom, gente, de Raios Comil. É o vasquete, ó. Não te pergura. Não, por que é que eu errei com roupa de colete? Vamos lá, seguinte. Duplas. Ailu, Barro Gel. Não! Ela é safrada, velho. Que menina pilantra. Ela me chamou no cantinho, falou, me conta o que você vai fazer, que a gente é uma dupla e pilantra. E eu contei. Nossa, velho. Tá dizendo muito. É Ailu versus Barbella. Nossa, que legal. Barbella ficou parecendo um barbe. Que menina safrada, velho. Que menina safrada, velho. Eu acho que a gente ia ter dupla, Marcos. Valendo! Eu, Chico Barbella. Eu não pergurei muito de errado. Mas não foi vindo a maldade. Eu realmente achei que a gente ia ser dupla. O que eu tava pensando em fazer, era nada até então. Eu não tinha pensado em nada. É, então, eu vou falar. Se você fala assim, qual é a comida mais famosa do mundo, o que você pensa? Ou é pizza ou é sanduíche. É. Mundial é isso. E aí, o Jean-Paul ia fazer sanduíche. Você tava pensando em fazer pizza. E eu ia falar sanduíche. Antes dele falar. Antes dele comentar comigo. Mas aqui, o Danet é uma boa. Porque Danet é fácil. Não, mas é que o Megan não... Comida mais famosa? Danet é famoso demais. É famoso demais. Comida mais famosa. É qual comida mais famosa, que é o Daniel? É a melhor comida mais gostosa. Não. É a melhor... Ah, então é a mais gostosa, então tudo bem. A mais gostosa é a famosa. A gente tá pensando em fazer Danoninho. Na verdade, a gente não pensou em nada, mas... É, então vai ser Danoninho. Porque a gente precisa de uma coisa que é fácil de fazer. E que tem receita na internet. É, que tem pouco risco de dar errado. Como é que eu falo? Tem pouco risco de dar errado, entendeu? Então, eu pensei também, eu não te falei, ele é o Kit Kat, mas eu acho que a gente não vai conseguir, né? Caramba. Kit Kat ia ser da hora. A gente tá pegando uma caroninha no carro dos nossos inimigos. Sim. Na verdade, assim, de inimigo eu só tenho que ir lá, que ela vai ver minha parceira. Não é minha. Não é minha. Eu sou sua inimiga. Eu fico agora, ela não é sua parceira. Eu sou sua parceira. Então, você só vai ver minha parceira nesse ano mais três. Amor, desce do carro. Desce do carro. Caramba. Vamos, gente, que eu vou ficar bem... Eu vou até para o cinto depois dele. Biscoito eu já peguei, é esse aqui. Agora, chocolate. Chocolate, eu tô na dúvida. Eu tô falando que tem que ser chocolate ao leite, mas eu não sei se esses chocolates aqui derretem, sabe? Acho que sim, né? Já escolhemos o chocolate. A gente vai levar o tradicional ao leite da Nestlé mesmo, que tem muita, muita variedade aqui. Chegamos, meus amores. E a gente já saiu de perto dos nossos concorrentes. Tudo bem, ela não é sua inimiga, é concorrente. Não, nem concorrente. Hoje ela é realmente uma concorrente. Cara, mas você não importa de ganhar dela? Não, porque é mulheres no topo. E aí, enfim, e aí o que eu quero falar com vocês, que no mesmo... Peraí, peraí, gente. Peraí, mas tá impecável hoje. Eu tô acostumada. Chocolate em pó solúvel. É tipo um toge, né? Agora falta um litro de leite, eu não sei se tem lá. Eu vou ligar para perguntar. Aham. Falta manteiga ou margarina que tem lá. Eu vi ontem. A gente tinha 50 reais. Será que o dinheiro vai dar? Vai dar pra gente. Tem, tem 50 reais. Estamos dentro. Essa foi a nossa comprinha. A nossa receita é até que bem simples aqui para comprar as coisas. É mesmo. O mais complicado vai ser para fazer. Eu acho que vai ser meio difícil. A gente achou o amigo também aqui, mostra. Aí a gente meio que já tá pronto. O resto tá tudo em casa. Só esperar eles e partir. A ideia do G é andar, a gente ir embora sem falar nada com eles. Compraram e foram pra lá sem a gente. Pô, agora é a vingança. A gente já abriu uns chocolates aqui, já quebrando, que agora a gente vai derreter. Aí a gente vai colocar o chocolate, colocar o nosso ingrediente secreto que vai no meio, coloca o chocolate por cima. E a gente decidiu fazer meia receita, porque uma receita vai ser muita coisa. Não decidiu não, vai ser uma receita. Eu só tô deixando ela achando. Uma receita, velho. Não, já comprando ingrediente pra uma receita, é uma receita. Mas aqui vai dar mais trabalho, a gente só tem uma hora. A gente precisa ainda partir os biscoitos pra ficar com os amigos. Precisa? Precisa partir o biscoito pra ficar do tamanho do Kit Kat, né? E partir assim no meio. Não, o Kit Kat grandão que a gente vai fazer. Não, vamos fazer certinho. Grandão. Porque a Google não quer fazer igual ao produto. Ela quer fazer diferente do jeito dele. Estamos aqui, fizemos o mesamplar. Eu vi isso no Masterchef. Eu gosto muito, o que significa, né? Fazer empratar direitinho. Pera aí, isso aqui não é. Essa pimentinha não é. A pimentinha não é. A pimentinha não é da receita, não. Aqui a gente já tem a manteiga, que é uma colher de manteiga, amido de milho, chocolate em pó, açúcar, leite condensado e um litro de leite. Para a gente fazer o nosso danete. Essa parte é legal, porque é simplesmente jogar tudo aqui dentro e bater antes de ir pro forno. Você quer fazer, né? Pode. Isso aqui, tipo, não fez nada. Brincadeira, a gente te ajudou, né? É tudo? Tudo. Um litro de leite. Nossa, beleza. Olha se tem um litro aí na... Eita. A gente pegou um fechadinho, que a gente vai usar a embalagem. Para embalar. Embalar. E aí dentro da embalagem vem quatro unidades. A gente já montou os quatro aqui. E a gente não vai fazer nenhuma receita inteira, nem meia receita. A gente vai fazer quatro unidades, que é o que vem no pacote. Vem certinho na embalagem. Isso. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha na panela, porque é a hora que ela vai pegar a textura, a consistência do danete. Certo? Aqui vai um tempinho agora, só mexendo e criando uma intimidade a mais com o danete. Dando um toque de amor e carinho. Já tá aqui, ó, chocolate derretido. A dupla é invejosa do lado. Sente o cheirinho. Nossa, nada a ver com... Ó, tem que mexer bastante. Olha como é que você fez mal feito, velho. Eu não. Como você queria que eu fizesse? O papel não tá me encostando no fundo. Mas não tem problema. As pessoas cantam fazer as coisas com má vontade. Não foi. Não faço com amor no coração. Não foi, gente. Aqui, se eu começar a levar a rede por sua culpa... Entendeu, galera? Se eu fosse vocês, eu ia até dar um follow. Porque ele já segue aí. Dá um follow, né? Só pra ela aprender a ter amor pra fazer as coisas. Eu tenho, tá? E eu sempre emprego tudo. Mas a minha dupla tá... Olha só. Mano, eu não vou dar a minha opinião em nada mais, né? Porque eu falo as coisas que ela quer fazer. É continuar mexendo. Então, que ela continue aqui. Meu Deus! Você quer ajudar o meu menino, velho. Que menino. Você está no grupo. Eu amo pra ver quem quer mexer. Eu queria mexer, gente. Porque eu gosto de mexer. Aí ele tá assim... Não, deixa eu mexer. Eu falei... Pode deixar que eu mexa. Quando tiver a consistência, eu já mostro. Não, deixa eu gosto. Eu falei, tá? Mas deixa eu ver a consistência. É que a consistência serve com o olho. Você não mexe na panela, não, meu filho? Ó. Ah, pronto. Jurou, né? Jurou. Bom, chegamos numa consistência aqui, ó. Que tá de veras boa. A receita original da Nete tem que passar um dia no congelador. No congelador não, na geladeira. Porque ele pega a consistência mesmo. Só que como a gente não tem esse tempo, a gente vai se virar com o que tem. E vai tentar usar dessa consistência e ir pôr no congelador pra ver se ela pega uma forminha. Estamos de volta e vamos ao resultado. Foi difícil? Não foi difícil, mas também não foi complicado. Foi difícil? Foi. Na verdade, fazer foi fácil. O problema é chegar no... Na ideia. Na ideia e também tentar deixar o mais próximo possível. Aí isso foi difícil pra caramba. Boas ideias. Gostei aqui, ó, da Nete, o Kit Kat. Foi a ideia deles, do pessoal. Foi legal, acha que alguém queria com Doritos. Doritos é uma vibe. Mas eu acho que... Não sei como é que é fazer Doritos. Eu não faço ideia também. Né? Nem passa pela minha cabeça. Vamos agora provar, né? Ó, eu vou analisar aqui. Analisa. É que da Nete eu já tinha feito, sabia? Eu lembrei depois. Já tinha feito, da Nete? Todo mundo já fez, é muito fácil. Vamos lá, então. O que você não fez? Porque é muito fácil. Vamos abrir aqui, ó. Que eles estão brigando. Ó, esse aqui é o real. Meu Deus. Tá, tá, tá. Ó. Ó, real e o deles. Ó, tá vendo? Tá meio gelatinoso, né? É, parecendo uma mousse. Parecendo uma mousse. E aqui, ó, ele é cremoso. Ó, ó, ó. Ó, mousse. Olha, tá muito gostoso. É, mas eu acho que ficou assim. Eu acho que ficou assim, porque eu deixei meter pra geladeira. Eu errei. Deixa eu provar o original. Errei, fui moleque. Totalmente feliz. Tá com inveja. Tá com inveja. Tá com inveja. Tá com inveja. Vamos lá, vamos agora... Nossa, tô igualzinho, Camila. Você é muito falsa. Tô muito falsa. Tô muito igual, velho. Vamos agora ao Kit Kat aqui deles, é isso? Esse Kit Kat aí foi embalado. Oi, gostinho, gostinho. Kit Kat? Não, peraí. Embalaram o Kit Kat original, na moral. Kit Kat, a gente não tinha aqui um... Quem não falou de mim? Sobram esses dois aqui, dos que eles usaram, né? A gente não usou nada do original. E cadê os dois do original? Tá, sumiu. O meu, né? Toda hora o Vilari tava mastigando, tava mastigando, tava mastigando. Enfim. Não foi eu. Esse erro ele não cometi. Gente, eu não sei se sou eu. Olha, ó. Não, tá gostoso. Não foi eu, não. Então, esse é o original. Esse é o dele. Será que esse é o... Qual que é o original? Meu Deus, qual é qual? Então, vamos aqui, ó. Geralmente, ele tem quatro linhas, né? Dá pra cortar aqui, ó. É, mas toda regra tem que ser só. Duas. Três, quatro. Aí, eu consegui. Pega uma só, cara. Então, aqui, ó. Vamos ver esse aqui no meio. Três andares. Um, dois, três. Esse aqui, dois andares. Um andares só. Esse é o seu econômico. Dois andares. Esse é econômico, é que fala. Esse é um plus. Muito bom. Eu tô sentindo que ficou crocante, parece, né? Sabor. Deixa eu provar o original. Nossa, tá mais gostoso, né? Por incrível que pareça, o gosto tá igual. Mas é crocante, é a mesma? É a mesma. É porque o nosso é a versão. Menos crocante, cara. É pra dentes sensíveis. É, Dian, todo mundo sabe, Dian. Todo mundo sabe. É pra dentes sensíveis. Tá aprovado os dois. Mas antes de eu dar meu resultado, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vai ser a Maratona e a Camila Loures. Temos vídeos todos os dias. Sábado e domingo. Muito difícil. Muito difícil eu dar um resultado aqui. Por quê? Esse aqui, ele é mais simples, né? Mistura ali. Não, não... Imagino se a gente tiver um trabalho, obviamente. Mas analisando, assim, visivelmente, ele parece que é mais simples. Quer misturar todos os ingredientes ali, bater e deixar na geladeira. Assim, olhando, olhando, assim, você acha que é isso. E aí, ele ficou visivelmente, assim, não ficou parecido. Porque ficou bem gelatinoso e aqui, que tá cremoso. Nem a cor aqui, que é mais escura, que é mais clara. E nenhum gosto. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou uma mousse de chocolate. Mas não ficou igual ao sabor do Danette. Ficou mousse de chocolate. Ficou muito bom. Aqui, não tem nada parecido com o Kit Kat. Não dá nem pra separar os quatro. Não fizeram nenhuma linhazinha. Passaram a faca ali pra dividir as linhazinhas. Tava todo bagunçado, parecendo que derreteu. Sabe quando você deixa chocolate no carro, derrete, aí volta, derrete, volta, derrete e volta. Você pega um Kit Kat e coloca no carro pra você ver se... E não tem as alturas também que o Kit Kat tem. Tem sim. Né? Mas o sabor ficou mais parecido com o Kit Kat. Então vocês ganharam. Aê! Além de que eu imagino que também... Analisando, também não é tão difícil. Derrete chocolate e passa no meio do biscoito. Pode ler, pode ler. Mas é... Muito fácil quando a pessoa não parte do lugar, sabe? Ele só passou o chocolate em cima e embaixo. Ele deixou o biscoito e não... E aí a gente fez o biscoito. Olha, eu só queria dizer que... Eu queria dizer que vocês dois arrasaram. Obrigada. As duas duplas arrasaram. Mas vocês levaram essa por sorte. Parabéns. Sorte não. Arrasamos. É gastronomia. O sorte não tem um quilo que é dele se for. Pior, tá? Porque deu sorte. Mas é isso. Arrasaram. Até o próximo vídeo, se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo. Tem muitas comidas que eles podem fazer aí, ó. Doritos, Big Mac, enfim. Você manda o T-Bec? Nossa, Big Mac, hein? Vocês que mandam. Então, se vocês quiserem mais, a gente faz. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.